Ela roeu a fiação inteira Eu sugo A lhama roeu toda a fiação, Drax A conexão só devia estar ruim E se removermos o rastreador, a Coral vai colocar a frota inteira da tropa nova atrás da gente A Gamora tem razão, nós fizemos uma promessa Eu fiz uma promessa Vê se você consegue localizar a Coral, vamos pagar a multa Oi, eu já tá brincando Assim a gente não vai precisar ficar se preocupando com a nova no próximo trabalho Se tiver próximo trabalho Calma, eu vou iniciar o jogo aqui Porque eu acho que ele pediu pra iniciar o bagulho Sei que você vai crescer Uma de nós O que tem de bom no Twitter Vamos ver Qual de treta Tem uma treta lá não? Tchau 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 Obrigado. 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 Ok. Pilote é melhor na intercessão da tropa nova. Vambora. Calma aí pra lá. A esperança de Hala está no sistema Tail, coordenadas no seu console. Você me surpreendeu. Parabéns. Agora você vai ficar impressionada, Corel. Se você acha que eu vou reabrir a página, pode esquecer. Não. Parece que sua namorada cumpriu a parte dela no trato, Quill. Tem certeza que é ela? Verificando. Mesma identificação de antes. É a esperança de Hala. Não. Vai. O que estão fazendo com a minha nave? Relaxa aí, é procedimento padrão da nova. Minha nave está bem. Qual parte? Pergunta pro Quill. É ele quem vive batendo. Bora Só não tem dia como eles vão pagar a multa Se eles nem tem dinheiro, velho Bom dia Que isso, o drag tá na Disney Só quero deixar claro que eu não queria estar aqui Que eu acho isso uma péssima ideia Sempre bom né, irmão Foda-se, vambora É a primeira vez que eu pago Vamos embora A gente vai até eles se for preciso Olha, os controles da porta estão do outro lado Se você puder chegar lá Então agora eu tenho que hackear o sistema da tropa nova Olha por avisar, pai É, vamos ver se melhora Não consegue Rob Tá ligado, não tá? Sempre estão ligados Eles têm uma conexão constante com a mente global Este aqui tá desconectado Não, acho que tá travando ainda, hein Peraí, deixa eu dar uma verificada aqui de novo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tá, já deixei tudo no baixo Acho que não tem mais pra onde ir Não tem mais pra onde ir não Mas se continuar travando Só Deus Talvez isso seja um teste Para determinar se respeitamos o processo burocrático Alguma chance de todo mundo estar de folga? Eu sou o Groot O Groot falou que o quiosque diz aberto Eu digo que não é problema nosso Oh Drax, pega uma lata de estrela max pra mim A máquina está inoperante E não tem o costume de emprestar unidades Eu nunca falei de pagar depois Calor Moveu as suas pernas em direção ao centro do comando de Nexus Respirou fundo e convocou a mente global A mente global disse Eita porra Desce demais Nossa, desce muito rápido isso aqui, véi Tá Mente global Disse ele Impositivo A força dourada Murmurou longamente Com uma voz Sem emoções É verificar de patrulha Patrulha o seu coração coletivo Mente global Sabe por que estou aqui Insistiu apaixonada Mente global estremecia com cada célula Pensávamos que não tinha reparado Você sabe que Billy quando me vê Perguntou ele Não somos a mente Coração coletivo De bilhões Que porra é essa Não tenho certeza porra nenhuma Qualquer romance entre nós Desafia a razão Disse tristemente Mas também com certa hesitação Quase como se exigisse Uma contestação Aqui está minha contestação Gritou calor Calor Eu sou a força dourada Meu peito arde com amor suficiente Para todos os chandarianos E nós somos todos os chandarianos Isso é razoável Eu tô achando que ela tá Descrevendo ele Não tô gostando disso A gente precisa mesmo Abrir essa porta Aí eu posso rockear Mas o painel fica ali Estamos presos aqui Você verificou as outras salas Peter? É sempre assim Nunca tem um policial espacial Quando a gente precisa É, tá trancado Valeu por confirmar o que eu disse Tá com sede, Grandão? Esta máquina parece estar inoperante Vai ver, já esgotou O seu sabor favorito Eu sou o Grude? É Eu sou o Grude Cala a boca A gente dever mesmo é ir embora Que foi? Ah, o Grude disse Que tem um duto de ar Na sala com os controles Se tiver um duto desse lado Talvez eu contiga passar Foda que eu tô com os comandos Do residente aqui, véi Eu fico apertando a F toda hora Nossa intenção Era quitar a multa Não agravá-la A gente não tá invadindo de verdade Somos só cidadãos preocupados Não somos cidadãos de Zend'ar Nem membros da tropa nova Tá Que seja A gente tem que se livrar do rastreador Pra voltar ao negócio De guardiões da galáxia Beleza Tem um duto de ar aqui Pode ser um jeito de entrar, Rock Acha que consegue entrar por esse duto? Se conseguir abrir ele Eu não sou tão flexível assim Faz sua mágica, Groot O Groot pediu pra te dizer Que ele não consegue Tá, quem consegue abrir isso aqui? Caralho Então qual que é a fita aqui? Ué, mano Não tô entendendo O que que eu faço aqui agora? Olha a bússola Como que eu olho essa merda? Meu Deus Era só dar tiro, véi Quer saber? Ainda não gosto nada Desse plano de pagar a multa Mas mexer com o sistema da tropa nova Até que é um bom prêmio de consolação pra mim Hum Tem algo estranho com a rede de energia Como se ela estivesse na deserta Vou transmitir pra você Já sabe, né? Me diga quais circuitos ativados Só dá pra retornicionar energia Pra alguns pontos de cada vez Deixa comigo Claro que eu consigo Ai, mas que vaca, que nova Isso é uma porta A porta errada Já é alguma coisa Que tal? Vamos descobrir Nem gosto de imaginar Quantos monstros Teremos que vender Para apagar essa luta Estamos bem diante Do sistema de segurança E ninguém veio pra cá Pelo visto Não estão vigiando Aê, isso Quase funcionou A porta tá fechando Não, não, não 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 Olá Espera aí Ouviram isso? Oh, que pôr Bichinho É isso mesmo Sua compaixão É eu E aí Aí Eu sou uma meia coisa Lembra? Eu não lembrava Outra vez Olá Vocês não são da nova Como é que adivinhou? Aê Cara Tem que me tirar daqui Meu lugar não é do Chilindro A tropa nova parece discordar Ninguém te perguntou Sua sinistra Tá travando ainda? Sim E cumpri minha pena Por que te botaram aí? É? Por nada É um erro de identidade Me confundiram com alguém Que se importa com alguma coisa Opa Gostei dele Igualmente Boinha Então que tal ajudar um pobre coitado Veja se tem um controle pra ter a porta Vambora Deixa o cara aí Deixa o cara apodrecendo aí A última coisa que a gente quer É soltar um criminoso Nossa Esse lugar Me traz lembranças Já fez parte da tropa nova O que? Não Mas eles já me fecharam O que você tá fazendo? Imaginei que Já que a gente tá aqui Não custava tentar descobrir Um segredo da nova, né? Talvez eles tenham pistas Da irmã azul da Gamora Pouco provável O que disse? Nada Não é sinistro Aquele casarão assombrado De Irmã E sim, era sinistro Este local não se parece com aquele Este inimigo foi preso Se passaram por um soldado da nova Em um bordel de Contraxia Pelo uniforme Será que podemos chamar de uniforme? Ele montou Montou o traje Ilegalmente Ou adquirindo os componentes Em mercados questionáveis De itens de colecionador O resto parece ter sido feito à mão E muito mal Diga-se de passagem Nossa Esse cara não tava zoando não Tá, mas agora ele virou Problema de outra pessoa Isso se a gente nunca mais vir ele, né? Vamos lá salvar ele Que agora eu sei que ele é de boa Ei, aqui tem Muito engraçado Achei que vocês iam mesmo me largar aqui Trolei Sacanagem Eu vou tentar mudar depois Deixa eu só Jogar um pouco aqui Cara, é isso que eu não entendo, mano O jogo tava funcionando Tava tudo de boa O bagulho tava funcionando de boa Tá ligado? Foi só eu atualizar essa porra Dessa placa de vídeo, mano Por que que eu atualizo, né, mano? Sempre quando você atualiza Dá merda Faz nem sentido, velho Mas parece que o poço tá livre A gente pode escalar por ele Você quer que a gente ande nisso? Ele aguenta mais do que nós cinco Por favor, não cai Por favor, não cai Ué, cadê a galera? Ué Eu me assustei até a gente encontrar A sala de monitoramento Cadê os caras? Foram pra onde, velho? Caralho, do nada Os caras estavam aqui em cima O que pode ter acontecido Pra chamarem toda a estação? Quem disse que chamaram eles? Podem ter ido embora A estação toda? Ah, olha a boa cara de vocês Bando de bebezões Tá, ficou sim Isso é... Armadura de centurião Isso? Experimenta uma aí, Quill Um guerreiro não requer armadura Não serviria em você mesmo Vestir a armadura É esperar o fracasso É melhor nunca ser ativo É sério? Posso experimentar? Ah, se você quiser virar uma papa Cada uma é codificada geneticamente Pela mente global Quer dizer que a mente global Tem o código genético De todos os centuriões? Isso? Dizem que os insetos Tentaram usar isso Contra eles na guerra Mas não dá pra hackear Esse super computador Porque olha que eu tentei Ah, tá faltando uma Duas, três Tô faltando três Como é que eu dou o tiro de... Como é que eu dou o tiro de... De gelo mesmo? Eu esqueci, mano Como é que eu faço pra dar tiro de... Só se eu enfiasse alguma coisa ali Pra ele parar Eu sei que é pra usar o bagulho de gelo Mas eu esqueci, mano Caralho, eu esqueci mesmo Caralho, e agora? Como é que eu faço pra lembrar? E aí, palominha? Caraca, velho Que merda, hein? E agora, galera? Que que eu faço? Eu esqueci, mano Qual que é o botão? Será que é aqui nas configurações? Não Mouse e teclado Também não Eu não lembro Já vou aproveitar que eu tô aqui Vou mexer no bagulho do gráfico Mas não tem mais onde eu mexer, mano Já tá tudo desligado Baixo É, não tem mais o que eu mexer, mano Na real, é essa Caralho, eu esqueci realmente, mano E agora? Como que eu vou fazer pra descobrir? Eu não lembro Como é que eu vi Aquela parte Gamepad Não, não é isso Ah, aqui Combate T Calma aí, deixa eu ver se é T mesmo Boa Oh, nega Nice O que é que essa aqui tem uma sala própria Parece uma oficina Olha, eu soube que eles usam um metal inteligente zandariano pra anodizar elas Metal não tem inteligência Tem mais que muita gente A todo efetivo autorizado da tropa nova Por favor, não use suas armaduras de 200 mil unidades para cozinhar cachorros choga Fazem acrobacias em gravidade zero e praticarem a ovo no tireless, não são brinquedos Tá, entendi Entendi Aham, aham Saquei Mais nada Deve ter alguma explicação A esperança de Hala é uma nave importante Pode ser que todos tenham ido pra lá Ou talvez a estação toda esteja contaminada com catapora formiriana Adivito que estou sentindo uma leve coceira É, e eu tô sentindo um pé num saco Ok, faz teu lance Não O quê? Eu disse não Onde é que você vai se tocar, Will? Não E depois, ele vai arrastar a gente por metade dessa estação se a gente deixar Gamora, me ajuda aqui Sei lá, ele até que tem razão, Peter Até onde a gente vai antes de desistir? Drax, acha que consegue forçar a porta? Não sem um bom apoio Talvez você possa negociar com o corredor Está na frente? Não tem nada Não tem nada A gente vai ver A gente vai pegar E não tem nada A gente vai ver Mas tem nada A gente vai te ver E não tem nada E não tem nada E não tem nada E não tem nada Até a gente vai ver Eu fate é muito interessante A gente vai ter que ir Eu sei que é pra lá, mas eu não tô conseguindo entender como é que eu faço pra abrir isso. Use a rede local para abrir. Por que que não tá aparecendo a opção pra eu... Será que tem alguma coisa lá fora que eu não vi? Nessa aqui eu sei que é. Cara, eu não tô entendendo. Aqui é pra fazer a minha parada. Como que eu faço... Tá bom, a gente tenta mais uma sala. E se não tiver mais nada, a gente vai embora, tá? Tá, só mais uma sala, não duas. Uma. Caralho, meu problema é realmente ficar tentando fazer um bagulho e o bagulho ser mais simples do que o bagulho, tá ligado? Eu também não ia saber que era pra tentar duas vezes com o bagulho, com o Groot, né? Eu tentei uma vez, não foi? Draco, ficou bonito de capacete, hein? Gostei. Achei isso. Parredura do setor 1 concluída. 75% de aceitação. Como ela prometeu, tenho fé. A promessa vai se concretizar. Prossiga para o setor 7. Com fé. Bom, a boa notícia é que não estamos sozinhos. Tem comunicação. Diz pra devolverem minha nave. Minha nave. E qual é o porém? Porém, parece que estão procurando alguma coisa ou alguém. Isso explica não ter ninguém aqui. Eu não tô nem aí. Diz pros douradinhos virem. A promessa vai se concretizar. Prossiga para o setor 7. Com fé. Setor 3. Estado. Alô? Isso tá ligado? Nós estamos procurando a Centurinha Corral. Nós que? Somos os Guardiões da Galáxia. Temos que achar a Centurinha Corral pra pagar uma multa. Pois não, Guardiões da Galáxia. Será um prazer ajudar vocês hoje. Onde estão agora? Nós... Estamos em uma espécie de estação de monitoramento. Entendido. Não saiam daí. Estamos indo. E aí, o que disseram? Eles estão vindo. Ah, já tava na hora. Cadê a Centurinha Corral? Tenham fé. Ela não está conosco no momento. Tenham fé? É sério? Só eu tô vendo uma aura maligna em torno deles. Não confio neles. Se tivermos um plano alternativo, essa é a hora de executarmos. Eu sou útil. Venham. Tudo ficará claro. Depois que vocês viverem a promessa. A promessa divina. Toma a promessa! Espúrguem os heréus! Ah! Aqueles morrados! Por que eles nos atacaram? Sem mais nem menos! Tem alguma coisa cheirando mal aqui! Eu não apresento nenhum policial de novo! Isso não parece oferecer proteção! Desvi a merda! Cuidado com o ataque! Me deve uma... Preparam que tem uma companhia sem você, Rocky! Desparcei os malucos da tua barota! Ah! Eu fico pra matando um policial maluco! Música pros meus ouvintes! Será que é mesmo uma boa ideia? Se você levar aqui, eu fico à vontade, cara! Para aqui! Para o seu anjo! Sosta! Estamos agindo em legítima defesa? Acho que eles não ligam! Isso impactará negativamente... Se vai der um bug ali no meninão, hein? Não importa mais! Já que a porta está flarcada, precisamos sair por onde eles entraram. Então esperem mais esquisitões hoje! Bora encontrar logo a Corel. Ela vai saber o que está rolando. Isso se ela também não puder matar a gente! A Corel nunca faria isso! Eu acho que é um impasse. Era um impasse! Não é bom! Nova matando o novo! E que lado venceu? Ah, Jekyll! Respondido! Ai, cara... Isso não é bom! Vamos ao culo! Não vão ficar parados esperando o valor! Vamos se a gente tivesse muita! Que escolha! Miolo mole de Flark até nunca mais! Miolo mole de Flark até nunca mais! Caralho, morri à toa, véi. Pô, morri na parada mais fácil, véi. Caralho, que burrice. Também, né? Tomei mais dano. Porra, tomei um rola do bagulho e tomei dano pra caralho. Manda ver, Drax! Você não entregará a força na alguma cabeça, Raidou! É isso aí, grandão! Mas quem é que manda? Não tem ele, Drax! O chance chegou! Isso ainda não explica por que a animação estava vazia. Eu tô um pouco niflado! Vamos, mira, né? Aquele cara da tropa nova era doido! Um grandão! Na minha cara! Não tem nada no seu rosto. Ali! Mata! Agora! Ah, muito mais informativo. Quem resistir será expulsado! Foge! É isso que acontece com quem atira na gente! Vão restringir a detourada dele! Soltou! Tem ele! Eles precisam ser filhos por tentarem no passado. O que é isso? 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 Caralho, véi. Desgraça. Nossa, que demora pra carregar, véi. Caralho, eu voltei pra preula. Agora! Ah, muito mais informação. Vem resistir, terá esse município. O Groot, pega ele! Detoura ele! O Groot, pega ele! É hora de morrer! O Groot! O Groot! O Groot! O Groot! O Groot! O Groot! Mais homens que estão avisados da nova! Caralho! Acho que ele não vai mais poder voar! Caralho! Um monte de brinquedinhos A morte chegou Will, mais cabezas de balde Anda logo Calma, mané da tropa nova Ué, mano Eu acho que o grandão está paquejando Não estou acostumado a ser um graça Conta sempre comigo, pastor É justificável pedir ajuda a pedir Eu quase me plaquei Valeu, desão Tudo bem? E agora, Vitor? Cuidado com a espela Meclui umas palavras Vitor Will, permite a minha cara O que é isso que eles estão jogando? Meu Deus do céu Que porra é essa que os caras estão jogando, irmão? Pelo amor de Deus Agora que eu vi Ai, sangue de Jesus Me ajuda que eu vou morrer A gente vai voltar lá pro começo do bichão de novo, véi Ah, que saco Um grandão, na minha cara Não tem nada no seu rosto Ali, mata, agora Ah, muito mais informação Um pé em que desistir será expulcado Vai Tuscita eles, mãe Só aqui Descoca eles Essas distrações do bruxo Estotam minha passagem Mentira A bala Temos que acabar com eles Cuidado O grandão termina Que perda pra eles Caralho, bicho Demora pra morrer, véi Cacetes não podem parar minha lâmina Cacetes não podem parar minha lâmina Cacete 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 Eles não param, tem alguma coisa errada com eles Se perguntarem, a gente não sabia o que era de tropa nova, viu? Que freia aquele maluco da tropa nova Ah, eu vim pra matar o que é o maluco Muito bem, eu não vi Você consegue Feito faca quente Essas minas não dão problema Não, vai me ajudar É uma promessa Eu espero que a mente global tenha um seguro de vida bom Porque não é um curso unido Onde está cheio Eu fui ajudar a rapariga, pra quê, véi? Ô filha de uma sataneira Não sei por que eu fui ajudar a desgraçada, véi Um grandão, na minha cara Não tem nada no seu rosto Ali, mata, agora Muito mais informativo Quem é que ele será resgustado? O que é que ele será resgustado? Não tem nada no seu rosto Não tem nada no seu rosto Valeu! Vai fundo, mulher brutal! Toma nenhuma adianta! Creio que o tal maturo elétrico seja prioritário! E aí Grude, acaba com ele! Pronto! Nem reforços da tropa nova vindo aí! Se perguntarem, a gente não sabia que eles eram tropa nova, viu? Pega ele! Sinta o minha ira! Vai lá, Grude! Nossa, nem eles à frente! De nada! Sempre posso contar com você, Gamora! Peguei um dos policiais faciais surtados! Esses renegados são incansáveis! Ai, ai, fui eu! Lá vem mais otários da tropa nova! Opa! Acaba com eles, Gamora! Virou um picadinho! Fiquem doهم's! Na esquina! ... Tô começando aí, ficar irritado já, velho! Put... Que pariu, mano Não consigo fazer nada, véi Eu morro sempre no mesmo lugar Caralho, o problema não é só descarregar a arma Eu descarrego a arma Dou todos os poderes de todo mundo Não acontece nada com o cara, véi Aí fica 15 caras jogando bomba Jogando um monte de coisa, o cara com escudo Bora, atropela eles Até o moço Receba a morte Olha as minas Não é um espudo, são minas Tô de sato cheio Acabou a proteção Mais efetores, tudo pode a causa deles É bem a hora de guerrear Permita-me atacar esse estorno Não se direta ao ponto Fazia um tempão que eu não explodia nada Esses mecanhas alucinados não param de chegar É matar ou morrer Não parem de ultirar Despaixei um dos malucos da tropa nova O frio tá matando um policial Eu sou o limite, esses alunos estão espejando a minha cabeça Tô chegando, amigato dela Engraçado, Will 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 Um grandão, na minha cara Não tem nada no seu rosto Mas vamos mais pela vigésima Sei lá quantas vezes Quem resistir será expulgado Pessoa eles, transformora Mete a faca Vamos lá Não tô gostando disso Ele só fica com o escudo pra mim Ah, é só que me faltava essa merda Tá vendo? Toma essa! Um prazer! A conseguição não pode ser impedida! Eu nunca pensei que derrotar a trapa nova pudesse ser certo! Usa aquela bomba de sucesso! Eu acabei com os pirados da tropa nova! Carro! O Will tá matando um policial maluco! Mas a voz não quer dizer não por isso! Mais uma leva de catedral de colorado! Estão viados! Alguma gente tem vontade! É mais nada ou morrer! Não parem de funcionar! Tô chegando, amigão! E agora? Apesar de ter medo de avançar! Will, venha dentro do trabalho! Apesar o momento e desistiu! Mentira! Gente, o Peter não tá levantando! Um grandão! Na minha cara! Não tem nada no seu rosto! Ali! Mata! Agora! Ah! Muito mais informativo! Cara, eu tô ficando puto, mano! Papo reto, véi! Vem! 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 O cara flutuou antes das minas e toma a línguas! Vem! 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 Tipo, porra, beleza. Essa daqui a gente foi perfeita, mano. Deitamos no bagulho, tá ligado? Não se derrote! É contigo, Raki! Atenção ao nosso inimigo, que é o meu irmão! Nossa, que doado! Tchau! Eu sou ruim! Eu sou uma barra, e a gente tá aqui, que na fé demais! Bora! Tô chegando, amigão! Peço desculpas por meu destino Cuidado, o grandão tem mina Cuidado, põe a esquina 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 Quidado, põe a esquina Coi mundo, põe a esquina Cuidado, põe a esquina Tô adiante! Não! Você que tá vendido no primeiro, né? Eles podem ter desenvolvido o Pio Luminiscência! Brutar foto a foto não é minha praia! Pra mim, malhona! Alguma ideia de pra onde ir, Martin? Ah, não começa! Foi só uma pesuta pra cima! A gente desceu o elevador! Bora! Subir! Vamos lá! Vamos lá! Cara! Eu acabei com aquele soldado maníaco! Esses delegados são desgastáveis! Tá apertado aqui! Então abre o parque! Tchau! 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 Os filhos aí é característico dos vilões! Tchau! 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 e eu anseio pelo nosso próximo combate boa e eu gosto de luta mas não precisa ser tanto assim né não foi assim que eu imaginei esse dia e aí você disse que a gente precisa subir né nunca achei que fosse enfrentar de novo essa não é mais mas quem são eles ou o que porque eles brilham aí dá para passar por aqui você consegue olha barriga a cor real pode ter levado a 9 pra zenda para informar olha que que é isso é esse bicho grandão aqui é o certo o fluxo de magia mas magia não existe e agora vamos sair daqui antes que esses pitolados nos fecham e alguém vai fazer barulho e vai ver com certeza já falei que isso não é problema com a gente devia contar para alguém conta para o seu diário bora aqui como você sabe eu não sei eu só tô indo mais longe possível daqueles pitolados e bom que você tá ouvindo a variar não dá para ver a audição não começa a marom pelo menos você ainda tem algum crédito comigo quem disse a culpa é dele você acha que tá deixa a porta comigo alguém tem que tirar a gente daqui o que foi um a galera já deu spoiler já mano com certeza o grandão vai aparecer aqui Eu espero que a gente global tenha um seguro de vida bom. Deberíamos ter confiado na intuição do Roedon. Como eu ia saber que as coisas tomariam esse rumo? Olhe a cabeça! Isso é fisicamente impossível! Tô! Droga! Calora, hora do galho! Tem espinha, dessa! Chutar cachorro-morte é bem a cara da tropa nova! Então não deixe eles se aproximarem! Laço dedo, Roedon! Olhe a bola! Isso é que é chuva de mortes! Morrer não é a minha casa! Vai aparecer o bagulho de novo! Eu achava que os 2 e 8 não mais eram ruins! E todos são ruins! E não volta logo já! Vai! Toma isso! Acabou a cabeça dilatória! Não vou deixar! É que tá sendo indo! É nem a hora de brilhar! Não! Não vou deixar! É que tá sendo indo! É nem a hora de brilhar! Um chique! Um chique era de um café? E agora Peter Quill? O segredo é de Roblox! Chega, chegando! Uuuhhh! Quando começa essa merda cara! Uuuhhh! Saco! Caraca, é muita coisa, mano! É os negros lá em cima, é os cara embaixo me socando, daí nego precisando de ajuda porque ficou preso, Daí o bagulho soltando um raio Aí é foda Será que é o Thanos ali? Tipo, foi mal nada a ver, né? Foi mal aleatório, tipo, eu xingando uma garai Do nada Será que é o Thanos daquele cara grande? Caralho, essa eu bati recorde de velocidade, mano Meu Deus do céu, nem começou o bagulho e já tava morto Ai, tô até vendo, vai ser mais uma difícil igual o outro lá Meu Deus do céu, o outro eu demorei pra cá, sede pra passar Ai, meu Jesus, me dá em paciência pra essas pragas dos infernos, mano Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra evoluir aqui Adorei Vou upar esse Tem como eu upar a habilidade de mais alguém? Não, porque eu não tenho ponto Tá Deve upar outros caras, né, mano? Tô upando só eu Vou upar os outros caras agora Que bom que você tá ouvindo, pra variar Você acha que... Tá, fecha a porta comigo, alguém tem que te... Ali! Opa! Expurgam os infiãs! Claro, nada pode ser um paro Joga na direção deles, Drax Pode vir, eu nunca enfrentei um bruxo Essa posição foi estrategicamente comprometida Vamos trazer eles pro nosso nível Vai, filho, mata ele, mano Olha esta pressa Isso é fisicamente impossível Se não fosse essa armadura chiste da tropa nova Agora ele já era, então... Bora que é bom que ele soltava, valeu! Vamos torcer! O canção não aparecer! Pode vir! Eu nunca empreitei o Kurochum! Acabei com mais um esquisito da tropa nova. Eu espero que a mente global tenha um seguro de vida bom. A data normal não dá tudo, não! Não, não, não... Deveremos ter confiado na intenção de nós! Ele sabe dar coisa! Eu posso ter o melhor funcionamento, Peter! Peter! Peter Quill, permita-me atacar em todos! Parece que até ela tem limite! Tudo não é um fútil do que eu preciso de um estudo de você! E aí E agora Creio que o salmaturgo elétrico Seja prioridade Não tem nem chance Olha a cabeça Eu tô quase perdendo a cabeça Aí parece que até ela Volta sempre comigo Vamos tentar de novo, tá? Estou pronto para destruir Quem explode essas minhas Essas bombas estão complicando o combate Cuidado O alvo está esforço É minha hora de brilhar O banheiro choque chegou Talvez o grupo tenha dado poderes especiais a ele Essa placa de magia não existe Meu Deus, olha isso aí, véi Não morre nem full, véi Meu divino Tá maluco Maravilhoso não foi, né? Porque a gente apanhou pra carai Ponto de habilidade, mano Deixa eu ver Quem que é mais útil normalmente Na verdade todo mundo tem suas utilidades, né, véi? Mas eu acho que eu vou de... Ah, não tenho ponto ainda Eu não tava duvidando É só que... Essas portas foram barricadas Quer dizer que pelo menos alguém tentou resistir Não temos como afirmar Ainda pode ter mais gente na estação Ou talvez tenham sido os sobreviventes que fugiram na esperança de Hallow Você tava no mesmo elevador que eu? Os caras da Nova mal apertaram o gatilho E foram massacrados pelos brilhosos Ah, aquilo é... Vamos fingir que a gente não viu isso Então vamos logo com essa porcaria Protejam a estação Quem não aceitar deve ser expurgado O dever da tropa nova é proteger a vida, não destruí-la Fala isso pros cadáveres do hangar de reparo Beleza, hangar? Aí vamos nós Qual era o código de acoplamento? R-7-3-4PL Tá falando sério? Sempre Você é minha nova pessoa favorita, Maromba Que um chocote? Claro que não Olha ela ali Vem pro papai 4PL Pronto Beleza O hangar tá livre Estendendo as passarelas E... Float Que foi? Os crancos não querem soltar Os pitolados devem ter acionado o confinamento Você pode hackear? Não seria um confinamento se o pudesse Vão posicionar e aquecer os motores Mas vão ter que soltar os grampos manualmente Beleza É só soltar os grampos e não morrer Todos os fiéis dirijam-se para o hangar central Ninguém lhe parar da sua luz Se concentra nos grampos, Peter A gente tenta te proteger Onde que tem o grampo? Onde que é grampo? Ah, tá Um depois Será que esses caras se incomodariam de sair da frente? Percursos pra eles Mais um destruído Beleza Estamos na Milano ativados Aê, cadê a musa? Vou colocar sua placa De busca de engano Nem mais terem vindo Acredito que ligamos os soldados nossos A tropa nova Mas não para ainda Eles não querem mesmo deixar a de sair Como é bom, seu querido Vamos dar um gás aqui, um motor E aumenta o volume da música Esse brilho tem uma beleza estranha Queria muito entender o que é Os motores atendidos Vamos atendendo Eles realmente não querem testemunhas Pô, a gente guarda segredo Podia ser todos assim Fácil pra carai Tá ligado? Não, vai vir uns bagulho difícil pra desgraça Com aqueles monstros lá, difícil Que vai soltando um raio Que demora 15 minutos pra matar Aplausos E agora? Deveríamos ir para a Contraxia, discutir nossos problemas tomando um mal de Catatia. Não é uma má ideia, mas...